Jura, jura, jura pelo senhor Jura pela imagem da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor a tua jura Jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, daqui eu irei O beijo puro da catedral do amor Dos sonhos meus, bem junto ao teu Para fugir das aflições da dor Daí então, daqui eu irei O beijo puro da catedral do amor Dos sonhos meus, bem junto ao teu Para fugir das aflições da dor Jura, jura, jura pelo senhor Jura pela imagem da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor a tua jura Jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o amor Sem mais pensar na ilusão Jura, 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 jura A CIDADE NO BRASIL